A presidente da Câmara de Caicó, Rosângela Maria, e os vereadores Andil Duarte e Vonete Dantas prestigiaram na última sexta-feira a solenidade alusiva ao centenário da fundação da Biblioteca Municipal Legário Vale. A biblioteca tem papel primordial no que se refere à democratização do acesso à informação, na medida em que recebe, sem distinção, qualquer pessoa independente de sua classe social, sexo, orientação sexual ou religião, tornando-se a mais democrática das instituições de uma cidade. Durante a cerimônia, aconteceu também o lançamento de mais uma obra do professor historiador Adalto Guerra, aprendendo a história em inglês, numa tradução não literal. A presidente da Câmara, Rosângela Maria, com muita emoção, falou do centenário da Biblioteca Legário Vale. Eu acho que esse momento é um momento muito importante para a nossa cidade, para toda a população de Caicó. E dizer que não só pela população de Caicó, mas acredito que também pela região do selidor. A gente sabe que muitos alunos de outras cidades também buscam aqui a Biblioteca para fazer as suas pesquisas em busca de conhecimento na nossa biblioteca. Eu acho que isso é muito importante para nós, Caicó, é ter como a Biblioteca Legário Vale esse acervo de conhecimento que nos proporciona um conhecimento para quem busca e que quer crescer como profissional, como estudante. Então, eu acho que é de grande importância a Biblioteca. A Bíblia Vale A Bíblia Vale